Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, hoje vamos falar contra a fake news das vacinas O obscurantismo tem usado o medo da vacina e tem espalhado pânico por aí no mundo e aqui nas nossas cidades É preciso conscientizar que as vacinas não são nossos inimigos, elas ajudam o nosso organismo a se autopreservar das doenças Vacine-se, não procure problemas para você, você vai sofrer muito se deixar com que pessoas falem por você Seja um livre pensador e julgue as coisas cientificamente, procure estudar, trabalhe a sua mente, não há obscurantismo Um forte abraço Então pessoal, é preciso pensar um pouco que a partir que você não vacina, você está abrindo o seu corpo para o risco das doenças Então, um forte abraço e não há obscurantismo Tudo de bom para você, valeu! Lisou 12 crianças portadoras de autismo, das quais 8 manifestaram os primeiros sintomas da síndrome Apenas duas semanas após tomarem a tríplice viral, que protege contra cachumba, sarampo e rubélula Conforme o Wakefield, o sistema imunológico delas entrou em pane, após os estímulos, excessivos, da vacina ao sistema imunológico Resultados Inflamação do intestino que levaria toxinas ao cérebro Os resultados apareceram em jornais e TVs do mundo inteiro Wakefield, no entanto, pouco a pouco começou a ser desmascarado Uma série de investigações descobriu que algumas Crianças voluntárias do estudo haviam sido indicadas por um escritório de advocacia que queria entrar com ações contra a indústria farmacêutica Em 2010, a Telancet retirou o estudo de seu site No mesmo ano, o Conselho Britânico de Medicina caçou a licença de Wakefield e ele não pode mais atender pacientes no Reino Unido Mas o estrago havia sido feito Nos Estados Unidos, por exemplo, o sarampo atingiu 189 pessoas em 2013, após estar erradicado há quase 15 anos Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDSE Para controlar o estrago, vários estados não permitem a matrícula de alunos sem a apresentação da carteira de vacinação completa A nova posição da Academia Americana de Pediatria, que autoriza pediatras a não receberem crianças não vacinadas no consultório Com o intuito de conter uma possível infecção de crianças não vacinadas por serem alérgicas ou imunossuprimidas, é outra tentativa Apesar disso, quase todos os estados permitem a isenção de vacinas em crianças caso a família alegue motivos religiosos O assunto ainda desperta curiosidade em pais de primeira viagem Em 2014, o médico francês Bernard Dalberg, ex-funcionário do laboratório Merck, Sharp and Dome, MSD Publicou o livro, O Merta des Leis Labus Pharmaceutiques, Confessions du Médicin O Merta nos Laboratórios Farmacêuticos, Confissões de um Médico, no qual supostamente revelas Entranhas da Indústria Farmacêutica No livro, Dalberg afirma que muitas das vacinas vendidas carecem de estudos aprofundados e que não entregam o que promete Como resposta, ele foi acusado de querer e se vingar da empresa após ser demitido